Tudo está no seu lugar Ouça com atenção Graças a Deus Levanta a mão ao céu Graças a Deus Canta comigo, Maranhão Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus De novo Graças a Deus Quero que venha ao dia Quero que sorte Tudo está no seu lugar Graças a Deus Estamos de volta nessa segunda-feira Depois das eleições Que vai ter segundo turno aí para presidente Para alguns estados brasileiros O importante é que o brasileiro votou Ocorreu tudo tranquilo Graças a Deus Graças a Deus Esse é o país das maravilhas Nós temos aí O nosso portal Guará Que é o portalguará.com Você vai ver aí Onde você pode nos assistir Em qualquer lugar do Maranhão Do Brasil e do mundo Vai no Play Store da TV Coloca Então simplesmente aqui no celular Você coloca portalguará.com Não tem nenhum problema Esse é o aplicativo da TV Dos Pássaros Vermelhos Muito legal E também nós temos o nosso Zap Zap Que é o 99971249 Você pode sintonizar conosco Através desse Zap Zap E sem dúvida alguma Está ligadinho com o programa Que está aí fazendo sucesso Onde casa Danilo Parabéns Danilo Pelo programa de ontem Entrevista com profissionais Com as pessoas que conhecem Um pouco de política Uns falam o que deve Outros falam o que não deve Mas quem fala o que não deve Ouve o que não quer Né não Mas a vida continua É isso mesmo A vida é engraçada Porque é assim Eu chego aqui vestindo de pets A moda masculina Nota 10 Lá no Shopping Monumental Você vê a nota de pets Cada vez mais linda Deixando todo mundo Mais cheio de vida Né não Grande abraço A Lúcia A Denise Ao Oscar Ao Maranhão Toda essa gente bonita Da nota de pets O Né não O Oscar Que abraço Né Vamos lá Olha Brasil O que é isso aqui rapaz Brasil teve 939 Registro de crimes Eleitorais E 307 Prisões Foi mesmo Foram 233 Registro de crime De boca de urna E 149 De compra de voto Corrupção eleitoral Ainda 33 Casos de violação Ou tentativa De violação Do sigilo do voto O estado Com o maior número De flagrante De crimes eleitorais É Minas Gerais Olha aí Com 97 registros Goiás e Paraná Tiveram 91 registros De prisão Acre vem na sequência Com 72 flagrantes De crime Seguido do Pará E do Rio de Janeiro Ambos com 60 registros Né Até o momento 1669 milhões Foi apreendido Com suspeito Né 1 milhão e novecentos Né Não É isso aí Meu amigo Qualquer lugar do mundo Acontece isso Vamos ver aqui Justificativa de ausência Da votação Pode ser enviada Online Está vendo aí É possível regularizar A situação Até 60 dias Após cada turno Sem o pagamento De multa Que é 3 reais E 70 centavos Né O procedimento Pode ser feito Pelo e-título Ou pelo sistema Justificar Em todos os casos O eleitor deve fazer Uma justificativa Para cada turno Em que não puder comparecer Mas é isso aí Mas o bacana Dessa eleição Né Que eu ontem mesmo Em um local Que eu fui votar Vinha assim Umas duas senhorinhas Aquelas senhorinhas Que já passou De 90 e tantos anos Né Tão lindo Né Ela exercendo o direito Da democracia Na sessão que eu votei Tinha uma E logicamente Que o meu mesário Permitiu que Alguém a levasse A cabine É claro né Ela foi Voltou Que legal né Que coisa linda Né A nossa democracia Coisa boa Vamos lá Deixa eu ver aqui É A defensoria pública Do estado do Maranhão Lançou nesta semana Dois seletivos Indo Unificados Para estágio De graduação Ah isso é estágio De graduação Isso é outra coisa Daqui a pouco O Ribamar Galvão Já está adentrando Aqui na sala de visitas Né Não Vai ser entrevistado E nós temos que mostrar Essa história linda Do nosso centro elétrico Né Dessa família Gonçalves Que está caminhando É para 100 anos Né 2003 Olha que o Natal Está batendo na porta Menino O Natal e o Ano Novo Joga na TV Joga na TV O centro elétrico Para a gente ver Vamos lá Para conserto Reforma Ou até construção O centro elétrico Tem a melhor solução E as nossas casas Vidal Grande abraço a todos vocês Olha o mês da criança Está em alta Né Não Começou Será que na Casa Vidal Tem presente para a criança Hein Hein Claro que na Casa Vidal Tem tudo para a família Cara Principalmente para os seres Ingênuos Né Não Um beijo A todas as crianças Desse meu querido e amado Maranhão do Brasil Pelo mês de outubro Joga na TV Casas Vidal Vamos lá A temperatura vai esquentar Com as ofertas de verão Casas Vidal A maior variedade de produtos Com preços imbatíveis Copos térmicos a partir de 70 reais Garrafas térmicas a partir de 49 reais Copo térmico Stanley por 249 reais Mochilas em diversos modelos a partir de 99 reais Malas de viagem a partir de 199 reais Venha aproveitar as nossas ofertas E garanta estilo e praticidade Para o seu dia a dia Casas Vidal Sempre com novidades para você Olha veja aqui ó Presidente eleito terá que negociar Pelo menos 200 bilhões com o Congresso Os recursos precisarão ser negociados Com a atual formação do Parlamento Mesmo com aqueles deputados e senadores Que não tiveram os mandatos renovados O mais evidente dos gastos É a necessidade de prorrogar o Auxílio Brasil De 600 reais até 2023 A medida vai envolver um gasto de 52 bilhões Mas isso aí vai continuar Seja quem chega lá Tudo bem, vamos lá Bancada Maranhense na Câmara Tem renovação de cerca de 34% Olha aí ó O resultado das urnas para a Câmara de Deputados Trouxe seis novos nomes para a bancada maranhense Para a bancada maranhense Né, olha aí ó É, larararararalá A Detinha do PL foi a mais votada O Duarte Júnior do PSDB Amanda Gentil Rosena Sarney Fábio Maceiros E Marco Romais Depois de Detinha Os seis mais votados foram os deputados Pedro Lucas Josimar Juscelino André Fufuca E é isso daí Olha, nós estamos já começando o mês da criança Né, inicialmente Né, estamos no dia 2 Logo, dia 3 Né E a Ótica Veja Como sempre, né Preocupado com a visão Principalmente da família Né, minha amiga Nilde Né, não Olha aí a campanha Que a Ótica Veja Está lançando a partir deste mês de outubro Presta atenção aí O melhor é ser criança Visão de futuro Dias de 8 até 15 Olha aí De 8 e 15 Dias 8 e 15 Dias 8 e 15 O presente do seu filho está na Ótica Veja Traga para um teste de acuidade visual E ganhe um brinde Está vendo aí, ó Leve a criança Eu estou vendo muitas crianças Com problema de visão, né Não Não é brincadeira Você tem que olhar para seu filho Ver como a visão dele está Se está legal Nótica Veja Você é recepcionado Recepcionada com todo carinho Né, não Aí vai o nosso tomologista Pega a receita E leva lá Nótica Veja Para fabricar o seu óculos, né Não E lembrando que o óculos de sol Também é importante Para ter os cuidados Com o globo ocular Parabéns, viu, Nildes Parabéns, Vieja Lindalva Toda essa gente bacana Está preocupado com as crianças Nesse mês De outubro Muito legal isso daí Muito bom, tá bom Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Anel mantém bandeira tarifária Verde para outubro Notícia boa, né Olha aí, ó Agenda Nacional de Energia Elétrica Manteve a bandeira verde Em outubro Para todos os consumidores Conectado no Sistema Integrado Nacional Com a decisão Não haverá cobrança Eixa na conta de luz Do sexto mês seguido, né Que seja eternamente Eita Jesus Cristo Ficou uma boa, né Não, rapaz Olha, peca atenção aqui Que eu vou mostrar para vocês O VT do nosso Senac Que, sem dúvida nenhuma É comandado pelo Dr. Ayr Topatista Tem feito o maior sucesso, né Não Abrindo os cursos profissionalizantes Aí as pessoas Para que elas tenham qualificação Parabéns, Dr. Ayr Mostra o VT do Senac Cola que eu volto já Não saia daí com ele Lima Magalvão Top do Mundo Já está aqui conosco Vamos lá Sabemos que o mundo mudou As relações mudaram A educação mudou Tivemos que dar um passo atrás Para dar muitos adiante Mas O nosso entendimento Sobre qualificar pessoas Para o mundo do trabalho Continua o mesmo Pois entendemos que Somente por meio da educação As portas de um futuro De esperança Estarão abertas Por trás de tudo o que passamos Existe o sentimento De ir em frente Não medindo esforços Para ajudar homens e mulheres Que buscam novos horizontes Cada um com o seu mundo Com a sua realidade Com tudo Com um objetivo comum Estudar Se qualificar Transformar A sua vida Nós sempre estaremos aqui Para vocês As nossas equipes Continuam dando o seu melhor Para atender você E juntos Ajudá-lo a construir Os seus sonhos Ontem E hoje E sempre Com respeito E compromisso Continuaremos a levar O que há de melhor O conhecimento Senac Educação que transforma Nós estamos de volta E com quem? Com ele Ribamar Galvão Que está muito feliz Que no play Amar sábado Lotou Saiu gente Pelo ladrão Que história Que foi isso lá Foi o que? Foi o evento Relacionado a quem? Ribamar Boa tarde Boa tarde a todos Como eu tinha divulgado Na semana passada Um curso Com o mestre Fernando Maradona Ah Maradona Meu treinador Amigo Um grande atleta Uma grande referência No meio da educação física Da fisioterapia Da nutrição Maradona Ministro Recurso de pós-graduação Um cara com currículo Maradona Impa assim Se eu for falar aqui Eu não paro hoje De falar do currículo do cara Então tem as imagens aí Tem o vídeo Tem foto Um evento Que eu preparei Para todo mundo Com carinho Com a estrutura Fantástica Zé Cirilo Zé Cirilo Foram inscritos 150 pessoas Poderia ser mais A semana passada Eu lancei até O fly Que as vagas Foram esgotadas Sim Um evento Que não deu Para quem quis Muito aprendizado Um curso Que teve não só A parte de conhecimento Dos profissionais De educação física Mas sim Também um evento Voltado Todo para o Bios Teve estande Dos patrocinadores Com degustação Olha só Zé Cirilo Foram 150 participantes E eu sorteei Aí 96 brindes Foi quase Praticamente Um brinde Já garantido Para cada 96 brindes Olha só Eu sorteei Rino Modelação Da Biolaser Aí do Doutor Beleza Foram Brindes Fantásticos O Maradona Passou com esse Muito aqui Um curso Zé Cirilo Que eu vou ressaltar Que nunca teve Aqui em São Luís Nesse nível Nesse patamar Com essa qualidade Com esse requinte Com esse cuidado Material didático Para os alunos Que foram participar Do curso Teve um pouquinho Da parte prática Como vocês estão assistindo Aí em casa As fotos As fotos Das pessoas Que prestigiaram Grandes profissionais Renomados Aqui de São Luís Das antigas Neném Pará André Muitos profissionais George Clay Talib Então pessoas Fenomenais Quero agradecer O carinho de todos vocês Que foram nesse evento Que prestigiaram Que acreditaram Aquela turma Que queria mais O evento Estava marcado Zé Cirilo Para terminar Às 5 da tarde Você acredita Que o pessoal Pediu mais duas horas De curso Esticou Esticou O curso foi até Às 7 da noite O evento começou Quero agradecer A presença do Cref Que fez a abertura Do evento Que diga-se de passagem Zé Cirilo O Cref Ficou Maravilhado Ficou encantado Com o nível Olha essa foto aí Zé Cirilo Sim Dá um takezinho Nessa foto Olha essa foto aí Olha aí Baradona Aqui também Arre babagavão O que mais Casa cheia Essa foto aí Não precisa de legenda Você vê o sucesso A foto Fala por si só Pois é Essa foto aí Casa cheia Você vê que não tem Espaço pra ninguém Não tem Aí a Luciana Também estava lá Prestigiando Me ajudando Aí essa foto aí Da Cirilo Minha equipe Que me ajudou No staff Tinha a Silena A Sara O Roque O Robson Então agradeço Vocês que foram também Resultar Só fera Aí o grande Maradona Esse é o grande Fernando Maradona Meu treinador Amigo Atleta Então esse aí É aquele meu Agradecimento final A todos os patrocinadores A Biolese A Black School O Centro Eletro O Cedro Farmapel Consag Tri Performance A Laja Então assim Terra Nordeste Então a Clínica Performance Vocês foram fundamentais Só a iniciativa privada Apoiando aí 20 Ribamar Meta para a cabeça Para 15 Talvez 19 Já estamos para 20 anos Praticamente E veja só O que adianta Você fala sempre que Já já Ribamar Galvão Top 1 do mundo Mas a Cirilo O que adianta Você ser bom Se você não está fazendo Uma coisa útil Útil Que você não está passando O conhecimento Então eu trouxe um evento Eu trouxe um cara Que como eu vivo Viajando Fazendo um curso aí Com os melhores Maradona Vivo fazendo um curso Com ele lá fora Então eu trouxe esse curso O MX10 Para cá Para São Lu Pioneiro para a cidade Tanto o Maradona Que o O que ele quer O Maradona está querendo Para mim ser Já Cirilo O chanceler aqui Do método É um método MX10 Aqui em São Luís E isso é uma coisa Que é importante Para a nossa cidade Gente eu só tenho a agradecer Primeiramente agradecer a Deus Agradecer todos os patrocinadores A equipe que trabalhou comigo A Luciana E a minha esposa Os familiares Todos Que foi um sucesso O pessoal não para de me mandar mensagem Até agora Não parei de fazer os repostos Boa boa Então ano que vem tem mais Mais um grande evento desse Com certeza ainda melhor Porque a gente sempre quer A excelência do nosso trabalho Para muitos Foi impecável Mas a gente vai corrigir Onde teve falha E a gente vai deixar E a gente vai deixar cada vez mais Bem ajustado Esse curso E ficou uma coisa Já que há mais de 5 anos Eu faço curso Aqui em São Luís Eu promovo o curso aqui Mas esse aí superou Todos os cursos Obrigado a todos aí Tenha uma semana abençoada E fiquem com Deus Você viu o entusiasmo Do Hotel Princesa Ao lado da Praça do Jardim Né Sandro Grande abraço Sandro Grande abraço Amigos Todos os amigos Da nossa querida pedreira Para a Semana Cultural Meu amigo Essa Semana Cultural Samuel Do Samuel Barreto Vai ser uma loucura Né não Muitos artistas O Renato Teixeira Vai estar lá Com aquela sua vivência Cantando Romaria Vai ser lindo Este evento 20 mil reais de prêmios Ô coisa linda Parabéns A Prefeita Vanessa Pela dedicação Pelo respeito E pelo amor Que você tem Pela cultura E pela terra Isso é que é mais importante Do que tudo Do que tudo Vanessa É vivenciar Essa história linda Da nossa cidade Que tem poetas Intelectuais E escritores E tocar pra frente Investir Nesse segmento Para que nós sejamos Pedreirense Com muito orgulho Né não Ana Cisiga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver a filha do A filha do Nosso querido Samuel É Falando um pouquinho De pedreiras Né não Falando de pedreiras Convidando Né Tá aí né Léo Joga na TV O depoimentozinho dela Aí pra gente ver Vamos lá Pedreiras Terra princesa Com sua poesia acesa Acolhe com guarida E com amor A segunda semana cultural Samuel Barreto De 7 a 9 de outubro A cultura estará presente No ofiteatro Dom Jacinto Brito Segundo festival de música Que poesia Samuel Barreto Com 20 mil reais em prêmio A segunda semana cultural Está recheada de coisas boas Oficinas Lançamento de livros Sarau poético Artesanato Culinária Exposições Artistas pedreirenses Show de Josias Sobrinho E Gildomar Marinho E no dia 9 de outubro É hora de pegar a viola E viajar na música De um grande artista brasileiro Renato Teixeira Pela primeira vez Na Princesa do Meari E a entrada é gratuita Vem para a segunda semana cultural Samuel Barreto E deixe acesa A chama da vida e da arte Viva Samuel Barreto Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Olha A cada dia que passa O Selma tem Festejado As pessoas E as pessoas festejadas A história do Selma 32 anos É uma instituição Que está com milhões Milhares e milhares De cabeças pensantes Para o mundo Não é doutor Mauro Não é doutor Ana Tem uma imagem Que eu coloquei Uma foto aí Não tem do Selma aí É Meu querido e amado amigo Do Centro Exibidor Tem um VT E tem uma foto aí Ainda mais Porque semana passada As atléticas Elas Elas homenagearam O doutor Mauro Está aí Essa foi a homenagem Ele continua recebendo homenagem Homenagens e mais homenagem No nosso amado e querido Selma Mas tem uma outra foto Que nós vivemos hoje Isso aí Mostrando A dedicação Das pessoas Por essa instituição Que é nossa Do Maranhão Que merece Todo o nosso carinho Todo o nosso respeito Esse é o Selma Esse é o Selma O Uniceuma Levando avante O esporte Né não E fazendo com que o esporte Cheja a alegria de viver Toca na TV O VT do Selma Que eu quero ver agora Joga aí Vamos lá Ateliê de arquitetura Clínica de odontologia Escritório de direito Laboratório de física Laboratório de startups Centro de treinamento esportivo É A Universidade Selma Se parece cada vez mais Com o seu futuro Vestibular Universidade Selma Inscreva-se Louvado seja, né Caterina? Com certeza É isso aí Deixa eu ver aqui O que tem mais aqui? Ah rapaz Antes de conversar com a Caterine Que tá aqui Caterine Que não é Deneuve É Caterine Da do CEAP Tá aqui conosco Será que a Caterine Vai trazer notícias Boas a vocês do CEAP? Com certeza Com certeza Não é Caterine? Com certeza Mas eu vou transportar A Caterine antes Para a Alemanha A nossa querida repórter Joana Dark Mostrou Oktoberfest Aqui Oktoberfest É realizada agora É numa cidade Do Rio Grande do Sul Mas lá na Alemanha Em Munique É que é legal Ei minha amiga A repórter Joana Dark Aí na Alemanha Rapaz Eita meu amigo O que tem de novidade Para nós Essa repórter vai longe Quer ver? Vamos lá Então gente Essa é minha irmã Maria de Jesus Ela mora aqui na Alemanha Em Munique Já há 16 anos E o que tu tem a dizer Dessa festa, né? O que acontece aqui em Munique Na Alemanha É uma festa Que traz gente Do mundo todo Conta pra gente Jesus É uma festa maravilhosa Todo mundo se diverte E é uma festa típica Que vem gente De todo o país E lota a cidade É uma festa Muito organizada Tudo de bom, né? Maravilhosa Eu amo essa festa E o governo Investe muito, né? Uma festa como essa Gente, os hotéis Você não tem ideia Tá achapado de gente Eu achei muito lindo, né? É organizado As pessoas se divertem Com a educação É bem legal, né? Sim Eu tô muito feliz Por estar participando De uma festa como essa Era meu sonho, gente De vir aqui Pra essa festa Minha irmã mora aqui Esse tempo todo Eu já vim uma vez Passei um mês Essa é minha segunda vez Eu tô me sentindo muito feliz De estar num lugar De primeiro mundo, né? Como a Alemanha É maravilhoso E tu tá feliz? Muito Eu amo Olha, gente Você não tem ideia Desde ontem Que ela tá com os preparativos De vestido E tudo É algo, assim, especial Que as pessoas adoram Principalmente os alemãos Então, é gente Do mundo todo Da Alemanha Principalmente E das adjacências, né? De Munique Gente, vocês não tem ideia Em cada galpão desse É lotado São vários Aqui, nossa Aqui Olha Três Simbolo Pera, cara Eu tô filmando É, e não quer ser filmado Três Três É esta nossa Nossa Bavária Mamba Bavária Esse leão Ele gira o tempo todo Esse leão, olha Ele vai girando 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 Tudo isso Na Alemanha Em Munique Aqui fora Dos galpões É como se fosse Um parque de diversões É gente de todo mundo De todos os jeitos Gente, olha Quem usa do lado direito Esquerdo É solteiro O laço E quem usa o laço Do lado direito É casado Olha o lindo Esses cavalos Olha gente Aqui é outro galpão Olha Olha esse salão De festa Olha Isso aqui é outra área São várias áreas Aqui é outro galpão Gente, olha Caterine está aqui conosco Caterine Caterine Do CEA Brasil Tu acha que depois dessa eleição Caterine vem trazendo Novidade boas pra gente? Eu tenho certeza Doutora Cláudia Que ela vai falar Algo que você Que é empreendedora Você que é empreendedor Por exemplo Você que quer Na sua casa O projeto Saniar Após dizer Seria eu estou com um pouco De inadimplência Eu estou com probleminha Não O CEAP Vai deixar você à vontade Eu acho que eu falei certo Boa tarde Caterine Tudo bem? Boa tarde Tudo ótimo É por aí o caminho? Sim Conta pra gente Como é que é? O CEAP sempre está De portas abertas Para o microempreendedor Para estar dando aquela forcinha Até mesmo você Que precisa de estar fazendo Umas melhorias na sua casa Exemplo Banheiro Uma cisterna Uma caixa d'água Sim Então o CEAP está ali Sempre para estar Servindo, né? Ajudando É ajudando É que a Terine Veja bem A Raíssa e Holanda E as pessoas E as pessoas que aqui estiveram Eles estão muito focados Nesse recurso Que através Desse telefone Bota aí Telefone da nossa querida Mara 2107 3027 Você tem contato com a Mara E a Mara vai Fazer com que Alguém O coordenador do CEAP Alguém vai visitar você Na sua casa Rapaz, o CEAP vai Ao encontro de você Agora se você quiser Onde é que fica? Na rua grande Vem da fronte lá Da Pax União Você vai lá, né? Querendo Faz o seu cadastro Quais são os benefícios Que na verdade O CEAP pode oferecer A essa gente? Querendo Então, hoje Eu estou aqui Para falar sobre Proteção Vida e Telemedicina É um benefício novo Que o CEAP está trazendo Olha, escuta Vida e Telemedicina Vida e Telemedicina O que é isso? O que é isso? Então, com Vida e Telemedicina O cliente CEAP Ou até mesmo O cliente que não for CEAP Também tem A oportunidade De estar adquirindo Esse benefício Pode ser cliente Sim, pode ser cliente CEAP também Então, nesse benefício O cliente Ele vai poder fazer consultas Por videochamada Qualquer lugar do mundo Que ele estiver Ele vai pegar o telefone dele Vai abrir o aplicativo Que a gente vai estar indicando Cliente Qual é o aplicativo? Já tem? Rede Mais Saúde Rede Mais Saúde Rede Mais Saúde Olha aí, cara Que legal Então, na palma da mão Ele vai lá Na palma da mão Bota Rede Mais Saúde Cliente CEAP Exatamente Tem o médico para atender Tem o médico para atender O enfermeiro vai atender E vai estar direcionando para o médico Aí o médico vai estar atendendo Nessa consulta Ele vai poder estar prescrevendo medicação Encaminhando para outro médico Fazendo todo o procedimento A videoconferência A videoconferência, bebida Exatamente Exatamente Então, assim Esse é um benefício maravilhoso Que o CEAP está trazendo Para o cliente CEAP E também para quem não é cliente CEAP Porque tem a possibilidade Você que não é cliente CEAP Se interessando nesse produto Que a gente tem Você pode estar adquirindo ele No cartão de crédito Passará até seis vezes Ah, sim Certo? Aí, esse programa Além dessas consultas Tem uma rede de desconto Que vai de até 80% No desconto para consulta No médico presencial especialista Sim Também para exames de laboratório Até 80% de desconto Tem que fazer o CEAP Exatamente E aí também tem desconto Para medicação, né? Medicamento nas principais redes de farmácia Sim E aí vai ter um prêmio de 120 ou 200 mil Que o cliente também vai estar concorrendo A um sorteio Espera aí, deixa eu ver se eu ouvi direito Exatamente O prêmio de quanto é de 120 mil? 120 mil A 200 mil É porque são duas modalidades de telemedicina Ah, sim, é Entendeu? Aí tem uma A telemedicina 1 O cliente vai concorrer a esse prêmio de 120 mil E o telemedicina 2 O cliente vai concorrer ao sorteio de 200 mil reais Sim Você imaginou aí? A gente tendo a felicidade de estar entregando um dinheirão desse para o nosso cliente Ah, pode eu te contar O CEAP manda sempre as pessoas aqui E é só aquela mamãe O CEAP cada vez mais mãe, né? É verdade, é isso aí Rapaz, isso já está funcionando? Já está funcionando, sim Com certeza Como é que participa a minha? Me explica direito aí Então, a gente do CEAP procura o cliente, né? Sim Mas aqui a gente está aqui para estar mostrando também Então, você que estiver interessado É só entrar em contato com a gente lá no CEAP Porque a gente vai estar lhe atendendo e fazendo a sua adesão também É CEAP Brasil, só colocar isso aí, né? Exatamente É CEAP Brasil, chega lá no Instagram, não é isso aí? Exatamente, CEAP Brasil Olha aí, você... Se você vai no Instagram, CEAP Brasil Aí você sabe todas as informações que a Ketan está dando para você A gente vai estar lá disponível de segunda a sexta Das oito às cinco horas da tarde Pode ligar, pode entrar em contato com a gente Ligar pela Mara também Que a gente vai estar lá para estar ajudando Que legal Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a família Maia Aí na cidade de Pedreiras Que a nossa querida Ketan também vem dessa raiz aí do peixe surubim, viu? Ela vem dessa raiz do peixe surubim, Fred Vem, tua parenta aí, ó Que legal, cara Gente muito boa Só gente bonita, né? Um abraço para a família Maia, família Barroso Família Maia, família Barroso, né? Exatamente Um abraço para todo mundo Olha, viu? A família Maia, família Barroso, nossa querida Ela disse que vai fazer um esforço para ir para a Semana Cultural Agora, no fim de semana, né? Vamos nos encontrar lá? Vamos visitar os teus ancestrais, né? Com certeza Semana Cultural Olha, por falar da Semana Cultural Vamos colocar o outro vídeo O outro vídeo Que é da filha do Sandro, né? Falando sobre a história da Semana Cultural Samuel Barreto Vai ser lindo Só poesia Só declamações, né? Enfim Só abraços, amigos Joga na TV que eu quero ver Vamos lá Ok, pode jogar o outro vídeo da Semana Cultural Primeiro grande vídeo Não, não Não, não Não, não Nós estamos aqui com a Prefeira de Pedreiras Vanessa Maia E nesse momento ela está dando apoio A nossa Segunda Semana Cultural Samuel Barreto E claro, né? Vai recebê-lo aqui no dia da festa Não é isso, Prefeita? Com certeza Estou aguardando você aqui para vir participar dessa grande semana Né? O nosso segundo ano fazendo aí a Semana Samuel Barreto Ele foi um grande poeta E toda a família Barreto Com todos os artistas aqui da nossa terra Vai estar participando dessa grande festa Que a gente tem certeza que vai fazer Mais o resgate Continuar Alavocando Toda a nossa cultura Que todos conhecem Que Pedreiras é um local Onde tem muitos artistas E a gente quer descobrir mais ainda Exatamente E você, Jacirinho Não pode faltar Aqui nessa grande festa Estamos aguardando você Então, Thais, Jacirinho O convite foi feito pela própria prefeita Agora só falta você chegar aqui com a gente, tá? Estamos aguardando A família Barreto também Aqui, ó Um abraço aí Que legal Essa semana vai ser o bicho Estamos na semana Cultural Samuel Barreto Que legal, né, não? Olha, vamos ver aqui o nosso Lebaron Vamos ver o Lebaron Aquela suíte Praia linda e maravilhosa É o cara da TV Que eu vou botar o Hotel Augusto aqui Para me ver, ó Vai lá Apenas me desperte E ao mirar-te Recorde Que já todo encontre Tu mano En mi mano De todo Escapamos Juntos Verá sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla A ver la menaia Todo o mar caíbe Vendo tu cintura Tu le coquetea Tu eres boca ruia E me gusta Lento e contento A nossa internacional marítima Espalhado por esse Brasil afora Trabalho digno Trabalho de honestidade De propósito do Grupo Atlântico Comandado pelo Escalo Cantanete Que Deus te proteja Que Deus te proteja meu querido amigo Venha em paz com todo mundo Salve a nossa internacional marítima Cadê a nossa Deixa eu ver O que eu vou chamar mais aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Como é que é rapaz Essa história aqui O que é isso aqui Como é que é Eleitor é preso após votar E quebrar a urna A paulada em Goiânia Cara Deixa eu ver isso aqui Como é que é Olha Pemes prenderam em flagrante Um eleitor que quebrou a paulada É uma urna eletrônica Em Goiânia Vídeos foram publicados Nas redes sociais Testemunhas contaram Que ao votar O homem tirou um pedaço de pau De dentro do guarda-chuva E começou a bater Não, isso aí está doente Isso é depressão Não adianta Eleitora usa celular Na hora do voto E é presa pela polícia militar Foi uma eleitora Do Distrito Federal Não pode, neném Não pode fazer isso Não pode Tem que cumprir a lei Não Marido de Raquel Lira Candidato ao governo Do Pernambuco Morre no dia da eleição Rapaz Vocês viram isso daí Que vem Mostra aí O empresário Fernando Lucena É a foto 36 Marido da candidata Ao governo de Pernambuco Raquel Lira Morreu na manhã de hoje No apartamento da família Isso foi ontem Isso aí No bairro do Caruaru Não sabe o que foi Um fulminante infarto Nicolás Ferreira É o deputado federal Mais votado do país Ele é de Belo Horizonte Não é não E foi o candidato Mais votado Nas eleições 99 Rapaz O cara teve Tudo está doido É muito voto O cara Foto o microfone Com camisinha Que história é essa gente Uma repórter Usou uma camisinha Para proteger o microfone Durante a cobertura Da passagem do furacão Pela Flórida É foto 38 Por que que ela colocou Essa camisinha Vamos ver aí É a foto 38 Cadê? Olha o que ela fez Rapaz A camisinha Porque dá certo Para não Não acabar com Quebrar com o microfone Não é não? Vocês vão ficar Com uma das estrelas Do mundo pop Uma das estrelas Que na verdade Canta nos encanta Serene de João Para você Serene de João Tchau Até amanhã Tchau